E fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala se tem gostado de trazer o meu terceiro vídeo E dessas vezes galera, vai ser outro parkour com o meu primo Eu disse, ah, com o meu primo Rafa Games galera, vai ser daqui mais um vídeo aqui né galera Comigo Ainda é o meu segundo vídeo galera É o meu segundo vídeo ainda Que é a continuação dele Obrigado Será que é parkour mesmo? É Tô vendo nenhum parkour aqui não Cadê tu? Sei lá Ih, tem um baú Eu sei que é parkour O que? Baú pãozão Ele tem o que? Ih, falei galera, aqui quem fala Fiquei me estressando mais um vídeo aqui Mãe, eu posso ir lá Mãe, ai, mãe, eu posso ir lá na casa do Rafael Fadinho, mãe, na casa do Rafael Eu posso ir lá na casa do Rafael Estimpa a dedo deixar Oi Onde que ele toca? Ah, cai na lava Porcaria, mano Não, 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 não Basta, não sei Poxa, disse de maluco É que pra mim esse mapa parece ser tipo de pecado Eu encontrei uma espada Eu encontrei uma espada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau